Diretamente é, restantes Lovefuck Eles nunca acreditou Eles nunca acreditou que um dia nós ia chegar Olha a cara de ódio e rancor Isso é raiva de como nós tá E pra aqueles que me desprezou Hoje comigo não vai encostar Como diz o parceiro Kevin Recall Que nós tá navegando no mar Nós tá navegando suave e bem tranquilão Uns me chamam de parceiro Outros me chamam de irmão Só que nas antigas Ninguém me estendeu a mão Hoje em dia que eu tô bem Geral quer me dar atenção Só que nas antigas Ninguém me estendeu a mão Hoje em dia que eu tô bem Parceiro pega a visão Ninguém me estendeu a mão Hoje em dia que eu tô bem Parceiro pega a visão O mundão girou O meu Deus me abençoou Olha só o que aconteceu Hoje eu sou mais eu E aqueles que desprezou Hoje implora por favor Disse que se arrependeu Por tudo que aconteceu O mundão girou O meu Deus me abençoou Olha só o que aconteceu Hoje eu sou mais eu E aqueles que desprezou Hoje implora por favor Disse que se arrependeu Por tudo que aconteceu E disse que se arrependeu Parceiro eu sou mais eu Aê, quer rajada de hit? Só ligar o cabelo Eles nunca acreditou Eles nunca acreditou Que um dia nós ia chegar Olha a cara de ódio e rancor Isso é raiva de como nós tá E pra aqueles que me desprezou Hoje comigo não vai encostar Como diz o parceiro Kevin Recall Que nós tá navegando no mar Nós tá navegando Suave e bem tranquilão Uns me chamam de parceiro Outros me chamam de irmão Só que nas antigas Ninguém me estendeu a mão Hoje em dia que eu tô bem Geral quer me dar atenção Só que nas antigas Ninguém me estendeu a mão Hoje em dia que eu tô bem Parceiro pega a visão Parceiro pega a visão Ninguém me estendeu a mão Hoje em dia que eu tô bem Parceiro pega a visão O mundo anjirou O meu Deus me abençoou Olha só o que aconteceu Hoje eu sou mais eu E aqueles que desprezou Hoje implora por favor Disse que se arrependeu Por tudo que aconteceu O mundo anjirou O meu Deus me abençoou Olha só o que aconteceu Hoje eu sou mais eu E aqueles que desprezou Hoje implora por favor Disse que se arrependeu Por tudo que aconteceu E disse que se arrependeu Parceiro eu sou mais eu Aê! Quer rajada de hit? Só ligar o acabete Música 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 A CIDADE NO BRASIL